Abre-lá-los para a Nodi Abre-lá-los para a Nodi Nodi Queijinho amarelo a fogareiro Abre-lá-los para a Nodi Nodi Cabrão do boneco deve ser panaleiro Abre-lá-los para a Nodi Nodi Vamos gritar um Viva! Vamos descer Já! E aquele dia Oh, meu Deus, seu caralho Nodi está a chegar Ah, pois estão, 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 ah, pois Pois gostam, é, pois gostam Estes brinquedos, mas és É dos brinquedos, é, gente sabe É bem a jogar, é, 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 é Nodi Nodi Com guido nos torno de tocar Abre-lá-los para a Nodi Nodi Hoje é um belo dia fone O Nodi foi para a cona da tia Abre-lá-los para a Nodi Nodi Queijinho amarelo a fogareiro Abre-lá-los para a Nodi Nodi Cabrão do boneco deve levar no cagueiro Abre-lá-los para a Nodi Nodi Vamos gritar um VIVA Vamos gritar um VIVA Pode 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 estar a chegar Ai, não há a chegar Abram aulas, é aulas, é, é, é as aulas A gente sabe, eu ouvi-lhe chamar outra coisa já As aulas, pois É as aulas, é, é as aulas As aulas, é, o Nodi, abre as aulas É as aulas, é, a gente sabe A gente sabe, eu ouvi-lhe chamar outra coisa já